Música Entrevista aqui pela TV Band Vale nesta semana falando sobre segurança pública. Nosso convidado é o Coronel Lorival da Silva Júnior, comandante da PM aqui da região metropolitana. Coronel, uma das ações desse novo governo que começou no dia 1º, o governo João Doria, são as ações de saturação. Já foram várias operações na região metropolitana e aí em todas as cidades. E depois a gente vê os balanços e acaba divulgando isso nos nossos noticiosos do dia a dia. Essa é uma das ações que a população já percebeu que começaram a acontecer, que não aconteciam com tanta frequência na região e isso em todo o estado de São Paulo. Quais outras ações e diretrizes que vocês a partir desse ano pretendem tomar, além dessa de saturação, para se conseguir melhorar ainda mais os índices e a condição de segurança? Nós já temos, já vínhamos realizando outras operações na região. São bem planejadas, com antecedência e estas iniciaram agora nesse dia 2 de janeiro. Realmente estão dando um resultado bastante positivo, a presença policial. A presença policial é o ponto importante de polícia preventiva, né? A acessibilidade do policial a todos aqueles que porventura venham a precisar do trabalho da polícia ostensiva. Então, elas vêm ajudando muito, colocando policiais do serviço administrativo na atividade operacional. Começam bem de manhã, vão praticamente 24 horas do dia, em locais de grande circulação de pessoas, corredores de trânsito e isso faz com que as cidades fiquem mais protegidas. Nós vamos continuar fazendo isso, mesmo porque tem dado resultado positivo, ocorrências positivas, são várias abordagens, são várias ações que nós fazemos dentro desse ambiente dessas operações, que tem resultado na prensão de drogas, de veículo roubado e furgado, armas, procurados pela justiça. E ela começa pela madrugada e vai até a madrugada do dia seguinte. Nós temos também tido uma operação, uma presença bastante marcante nas madrugadas. Então, toda a região, já faz alguns meses que nós temos, avançamos os horários das nossas equipes, fizemos treinamento, colocamos mais armamento nas nossas viaturas para fazer frente a ocorrências de maior, ocorrências mais dimensionadas. A ideia é que não hajam essas ocorrências, mas se porventura vierem a ocorrer, como foram alguns fatos anteriores aí no mês anterior, nós estamos prontos para dar a resposta imediata e foi o que aconteceu. Nossos policiais saíram de vários ambientes e se dirigiram para esses locais para tentar neutralizar e até prender os criminosos em algumas ações na madrugada. infelizmente não foram detidos, mas a gente tem informação de que eles encurtaram o tempo da ação, ou seja, perceberam que a polícia estava se dirigindo para o município e acabaram por encurtar o tempo de ação e se evadir o mais rápido possível. Então, os casos de ataque a caixas de bancos, caixas eletrônicos, agências e caixas eletrônicos foram registrados na Serra da Mantiqueira. Isso mesmo. Qual o tempo de resposta para isso? Esse é um crime que tem se repetido ao longo do tempo na região. O que dá para fazer para prevenir isso? Eu acompanho as estatísticas. Então, em 2017 nós tivemos 13 casos na região e em 2018 diminuímos para 11. Lógico, gostaríamos de diminuir ainda mais. E em 2019 temos um caso registrado, foi em São Bento do Sapucaí. A nossa estratégia foi avançar os nossos policiais na madrugada. Eles estão indo até 4, 5, 6 horas da manhã, que é o horário mais crítico desse tipo de ação. E nós temos feito alguma programação itinerante, algumas estratégias de acordo com os acontecimentos anteriores e a probabilidade disso ocorrer, direcionando os policiais para alguns municípios, no sentido de que dê aquela intranquilidade no ambiente e com isso a gente consiga fazer com que essas ocorrências não se realizem na região. Até porque elas vão migrando. Elas começaram nas cidades maiores, na beira das grandes rodovias, e hoje atinge as cidades menores. Perfeitamente. E caso ela venha a ocorrer, nós estamos em condições de dar uma resposta rápida a essas ocorrências. Nós temos colocado todos os nossos equipamentos e armamentos nas mãos dos nossos policiais para que eles estejam mais em condição de fazer frente a essas ocorrências. Treinamento e equipamento é a forma de a gente dar uma pronta resposta e neutralizar essas ocorrências na região. Coronel Lourival, nosso tempo felizmente está esgotado. Queria agradecer imensamente a presença do senhor aqui. Desejar boa sorte no trabalho do policiamento militar em toda a região. Conte com a Band. Eu que agradeço a oportunidade. Só que gostaria de mandar uma mensagem de agradecimento a todos os policiais militares que 24 horas por dia se dedicam a proteger a sociedade no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Perfeito. Muito obrigado, Coronel, pela presença. E a Sucosta, a gente volta semana que vem, ok? Até lá. Segue o bairro, Nicolini. Muito bom. Band de entrevista agradece a sua companhia. Te convida para a próxima semana com um novo assunto que mexe com o dia a dia da nossa região. Obrigado pela audiência. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho